Eu me meto então, mas correndo devagar Vai direitinho a todo, para nelas abraçar Para nelas abraçar, para nelas abraçar Eu me meto então, mas correndo devagar Todo mundo, todo mundo, todo mundo E não poder ser viana, não conhece Portugal Sou ruim, sou ruim, é viana natural E não poder ser viana, não conhece Portugal Do outro lado do rei, do outro lado do rei Que tantas castanhas dá Que tantas castanhas dá Que tantas castanhas dá Do outro lado do rei, do outro lado do rei São lindas, ser viana natural E não poder ser viana, não conhece Portugal Do outro lado do rei, do outro lado do rei O meu amor é baixinho, eu alto também não sou Todo Deus, todo mundo, todo mundo Eu não conheço, em Viana, não conheço o povo. Até todo mundo, todo mundo, todo mundo, em Viana natural, que a minha Viana não conhece o povo. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo, eu vou 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 por aqui, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL